E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E agora estou aqui no Minecraft 1.8 com um mapa customizado, um mapa de aventura especial para o Halloween. Se chama Find the Button, Halloween, é um mapa onde a gente tem que encontrar o botão. E conforme a gente vai encontrando esses botões, a gente vai passando para diversas salas. Esse daqui é um mapa especial para o Halloween, mas existem outros Find the Button que eu acho muito legal, muito interessante. E se vocês conhecerem algum mapa de encontro e botão aí que queiram sugerir para mim, passa aí nos comentários o link para eu dar uma olhadinha, baixar, testar. E aí eu gravo e falo o seu nome como a pessoa que me indicou, é claro. Bom, aqui temos as instruções, está tudo em inglês aqui, mas, olha, para encontrar cada botão em cada level, né? Encontrar os botões em cada level, existe um botão em cada nível, né? Each level is possible. Todos os níveis são possíveis. Ah, se você ficar preso, use a alavanca de dica. Hum, existe uma alavanca de dica. Eu ouvi Hinch Lever. Hinch Lever aqui. Don't forget your Hinch Lever. A gente vai ganhar quatro dicas aqui. Se a gente por acaso ficar preso e não encontrar os botões, a gente pode usar aí uma dessas dicas aí, né? É, não entendi nada. Se você não pegar a sua Hinch Lever back after its place, sei lá. Divirta-se, have fun, né? Olha só que noite. Meu Deus. E temos aqui o Dark Knight, que é um cavalinho bonitinho. E temos aqui... Ah, que legal, pô. Eu posso colocar... Que legal, me dá aqui. Não, peraí. Me dá isso tudo aqui, que eu vou colocar tudo, porque eu quero ficar customizada. Eu vou virar uma cabeça de abóbora. Ó, olha eu aqui, customizada. Oi! Feliz Halloween, hein? Happy Halloween pra vocês. Olha, gente, dá pra ver lá fora, mano. Olha como é que é lá fora. Ui! Que legal. Mas, enfim, vamos começar aqui a nossa aventurazinha com os botões. É, já peguei os Hinch Lever. Já peguei roupa. Tem um cavalo aí, que eu não sei pra que serve, mas, enfim. Vamos ao primeiro botão. Ok. Chegamos na primeira sala. Primeira sala, hiper, ultra, mega fácil, porque o botão já tá aqui na minha cara. Beleza. Vamos aqui pra outra sala. Agora nós temos que procurar o botão. É... Deixa eu ver... Ah, olha ele lá em cima. Muito bem. Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Ops, ops. Aqui. Pronto. Opa, passamos para um lugar doido aqui, hein? Eita, nós. Quantos golems aqui. Eita, nós. Tem uma espécie de casinha aqui, iglu, sei lá. Temos aqui um monte de coisa, mas eu não sei se vai ser útil. Eu vou levar. Eu vou levar esse arco e essas flechas aqui, eu não sei se vai ser útil, cara. Eu vou levar esses blocos aqui também. Mas se o jogo tá dando, né, vamos levar, né? Vamos levar, eu não sei. De repente... O que é isso aqui? Olha. Tem um lugarzinho extra aqui. Vamos olhar. Um subterrâneo aqui. Eita, nós. Odeio labirintos. Eu vou seguir em frente. Vamos lá. Seguindo em frente. Vamos lá. Caraca, mano. Que escuridão. Eu ainda tô usando shaders pra ficar pior ainda. Ih, fim da linha. Eu tô achando que isso aqui não é nada, cara. Isso aqui não é nada. Mas a gente tem que procurar o botão, né? Vai que tá aqui, né? Voltando aqui pro mesmo lugar. Bom, em frente não é. Aqui é o início. Vamos para o lado direito aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Fim da linha. Também não é. Ok. Então, vamos para o lado esquerdo. Aqui é o começo. Lado esquerdo. Vamos ver aqui. Opa. Tem mais coisa aqui. Fim da linha. Nenhum botão. Não é nada. É só um subterrâneo mesmo aqui. Só para encher linguiça. E fazer a gente perder nosso tempo. Só pode ser. Ai, meu Deus. Ih, fiquei perdida. Não acredito. Pera aí. Pera aí. Cadê? Ai, meu Deus. Gente, eu fiquei perdida. Não. Caraca, mano. Fiquei perdida. Não é possível. Ah, tá aqui. Aqui é a escada. Voltando lá pra cima agora. Vamos ver se a gente encontra o próximo botão. Tem que estar por aqui. Em algum lugar. Ei, rapaz. Você viu o botão por aí? Se você achar algum botão por aí, você me avisa. Vamos continuar buscando aqui. O que é isso aqui? Água fresca. Eita. Cada uma. Água fresca. Opa, opa, opa. Que eu estou vendo o botão aqui. Escondidão. Achei você, botão. Opa, ganhei uma pá. Muito bem. Então isso quer dizer que eu vou ter que cavar. Então vamos cavar. O que temos aqui? Nada. Vamos ver esse. Opa. Botão. Muito bem. Achemos o botão aqui, hein, galera. O bagulho escuro. Mano, que lugar é esse? Nossa. Ah, não. Outra? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, eu escolhi esse daqui. Bora lá. Bora lá. Haha. Deixa eu ver. Ah, botão. Muito bem. Escolhi certo. Eita, nós. Que lugar é esse? O botão está bem ali. Nossa. Que lugar é difícil de andar. Ai, meu Deus. You don't like spiders? Ops. Você não gosta de... De aranhas? Eu não gosto de aranhas. Eu odeio aranhas. Aranhas são esquerosas. Aranhas são horríveis. Gente. Quanta teia de aranha. O que é isso aqui? Não é nada. Minha nossa senhora. Mas é difícil isso aqui, hein. Caraca. Está muito escuro. Ih. Não tem nada aqui, não. E aqui? O que temos aqui? Dá para subir? Não. Não é nada. Aff. Estou presa na teia, cara. Eu acho que aqui tem um... Acho que tem uma passagem aqui, hein. Deixa eu ver. Vou ter que me enfiar na teia aqui. Meu Deus. Que escuridão. Olha. Tem uma escada. Achei uma escada. Beleza? Eita, nós. Tem um lugarzinho aqui. Muito louco. Oxi. Ah, você está aí. Olha. Tem um botão aqui. E tinha um botão embaixo também. Eita, estou em um lugar escuríssimo, galera. Vocês estão enxergando alguma coisa? Meu Deus. Ah. Tem algo aqui. Não. Tem nada aqui. Meu Deus do céu. Eu não estou enxergando nada. Nossa, cara. Eu não estou vendo nada. Nossa. Deixa eu dar uma melhorada aqui na... Nas opções de... Dá muito sombrio isso aqui. Vamos ver. Nem adiantou nada. Ficou mais sombrio ainda. Estou mais escuro ainda. Meu Deus. Que bodega, mano. Opções de vídeo. Brilho. Eu acho que é o shaders, hein. Shaders noni. Noni. Ó. Agora dá para a gente ver. Ó o botão aqui. Caraca. O botão estava embaixo do meu pé, mano. Olha só. Ficou bem melhor agora, hein. Mas é que o shaders dá aquela... Aquela sensação assim bem legal. Entendeu? Eu estava com o shaders do... Deixa eu ver como é que é o nome. Do Silders. Vibrante. Médium. Concluído. Ó. Eu gosto mais com shaders, ó. Fica com um aspecto mais... Mais sinistro, né. Bem Halloween. Né? Então bora lá. Vamos continuar aqui. Depois daquela gafe. Cair dentro do buraco lá. Mas tudo bem. Vamos agora procurar o próximo... Botão. O que é isso aqui? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Será que tem botão lá em cima? Vamos lá em cima. Aqui. O que está escrito aqui? Sorry, these books are damaged. Estão danificados. Os livros danificados. Alright, here's a flashlight. Eita, nós. Estamos numa floresta. Numa florestinha. Uma florestinha muito sinistra. Tem luz pra lá. Vamos seguir a luz. O que que temos aqui nessa luz? Ai, tem uma abóbora ali embaixo, mano. Por isso que estava iluminado aqui. Caraca, mano. Agora nós temos que encontrar... Botão. Cara, eu acho que eu vi o botão aqui. É ele. É o botão. Ótimo. Conseguimos. It's not over until you die. Não acabou enquanto você não morrer. Que coisa sinistra, hein? Janice. Foi morta por um Creeper. Aqui, Jas, Janice. Que descanse em paz. E aqui? Aqui. Here lies Rick. Aqui. Jas. Rick. Ripe. Alguém morreu aqui. Muito bem. Vamos atrás do nosso querido e amado botão. Aqui não tem nada. E aqui tem. Ah, você está aí. Muito bem. Estamos em outro lugar agora. Vamos encontrar o próximo botão. Deixa eu ver. John Doe. Jane Smith. Ursula Johnson. Eita Pegas. Que lugar é esse? Eita nóis. Nada de botão. Ai, que barulho é esse? Vamos olhar aqui. Ah, tem um botão embaixo da escada. Muito bem. Eu sou muito boa nisso. Eu adoro esse tipo de jogo, gente. Muito legal esse aqui. Gostei. Temos uma casinha. Sinistra. Nada dentro. Outra casinha sinistra. Vamos por aqui. Opa, o que é isso aqui? Ah, o botão está aqui. Muito fácil. Eita Pegasus. Are you afraid of dark? Eu tenho medo de escuro. Claro que eu tenho medo de escuro. E agora? Como que eu vou achar o botão no escuro? Me tiraram o meu flashlight. Que beleza. Vamos clicando aqui que a gente encontra. Vamos clicar. Vamos clicar. Clica, 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 clica. Mano. Ai, ai, ai. Caracos. Está muito escuro. Mano. Está muito escuro. Cadê você, botão? Onde está você, botão? Eita Pegasus. Caraca, mano. Que coisa mais sinistra, cara. Estou no escurão. E tem um monte de abóboras aqui sinistras. E nada de botão. Eita nóis. Vocês estão vendo algum botão aí? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo botão nenhum. Estou escutando barulhos. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo de escuro. Por favor. Me salve. Alguém me salva. Caraca. Não é possível isso. Espera aí que eu vou achar esse botão, cara. Tem que ir tateando. Tateando as paredes aqui que a gente acha. Tateando aqui que a gente vai achar esse botãozinho safado, sem vergonha. Mano. Onde que está você? Meu Deus. Você vai me deixar aqui sozinha, no escuro mesmo, cara? Não. Não é possível, cara. Eu preciso achar esse botão. Eita nóis. Esse aqui está difícil, gente. Não estou conseguindo enxergar. Deixa eu tirar o cheiro dessa aqui rapidão. Espera aí. Nome. Vamos ver se a gente acha agora. Sem shaders. Caraca. Eu estava no chão. Ah, mano. Não é possível isso, gente. Estava ali, cara. Estava ali. Olha. Muito fácil. Vou ficar sem shaders, Lucina. Vai. Vamos ficar sem shaders. Ali o botão lá. Olha. Molezinho. Ahá. Chegamos aqui em cima. Aqui no fim do mundo. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Pelo jeito a gente tem que pular ali naquela água, hein. Vamos lá. Consegui. Estou bem. Você tem medo de rir altura, Dricka Gamer? Tenho muito medo de altura. Ai. Caraca, mano. Morri. Aff. Nossa. Caraca, mano. Não acredito. Voltando no começo. Não. Isso não é justo. Não é justo. Que absurdo. Bora lá. Bora lá. Que agora a gente já sabe onde estão os botões. A gente vai mais rápido. Não é possível isso. Tinha que ter caído. Eu sou péssima em parkour mesmo. Ai. Peraí. Dá licença. Dá licença. Dá licença que eu sei onde está o botão agora. Então a gente vai chegar lá rapidinho. Sai daí. Sem sair. Sem sair. Sem sair. Vai. Aqui. Billy. Aqui. A gente tem que cavar esse aqui. Ó. Pronto. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos nesse. Aqui. Botão. E. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. E esse aqui. A gente tem que entrar aqui. Não. Não é aqui. Aqui. Caraca, mano. Que loucura, cara. Que loucura. Olha. Tá bom, então. Vamos lá. Eita, pegos. Ó. Cuidado aqui que tem um buraco. Vou ir aqui. Devagar. Devagar. Tem um botão aqui embaixo. Ok. Eu tinha ido aqui. Não foi? Deixa eu ver. Foi. Ó. Ok. Beleza. Aqui a gente subiu. Não é isso? Subiu. E. Tá aqui. Botão. Nossa. Ficou escuro, cara. Vamos tomar o leite. Beleza. Eita, nós. Ficou escuro de novo, cara. Pode não. Não, não, não. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Achei que era mesmo. Ai, ai, ai. Caceta. Não. Tô presa. Estou confusa. Estou confusa. Acho que eu estou voltando. Espero que não. Ó. Aqui é o começo. Então, eu tinha ido lá pro fundo. Porque tinha uma luz. Lembra? Então, vamos voltar lá. Tá lá a luz. Aí, depois eu fui lá pro fundão. E encontrei o botão na parede. Eu quero correr, mas eu tô com lentidão aqui. E tá difícil. Vamos lá. O botão tava aqui, ó. Aqui. Beleza. Pronto. Aqui. O botão é aqui. Muito bem. E aqui. A gente desce. É isso? Aqui. Tá aqui atrás. Pronto. Saímos aqui. E tal. Aí, eu entrei aqui. E o botão tá aqui. Ok. E aqui? Tava aqui no escuro, né? Essa coisa. Beleza. Pronto. Tamo quase chegando lá, hein? Ok. Vamos lá. Ok. Chegamos aqui. Eu não posso cair de novo, cara. Se eu cair de novo, você... Não, caraca. Eu não acredito. Eu caí de novo. Meu Deus. Eu caí de novo. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Tá tudo errado. Ok. Estamos aqui de volta. Vamos tentar passar essa bodega aqui. Que tá tenso. Vamos ver. Ah, consegui. Beleza. Ok. Botão aqui. Aqui. Mais um botão. Oxi. Nossa senhora. Um botão lá em cima. Consegui. Aqui. Mais um botão. Saída, será? Ah. Que saída, mano. É saída. Mano, olha só. Foi uma enganação. Foi uma ilusão de ótica. Só pode ser. Não é possível isso. Caraca, mano. Que lugar é esse? Eita. Pra baixo. Eu vou ter que pular mesmo, cara. Aff. Nossa. Eita, nós. Tinha um lugar lá. Tinha um lugar lá. Será que era lá? You rock. Press me. You da bomb. You are cool. You rock. Quer dizer, você conseguiu. Você venceu. Beleza. Eu consegui. Caraca. Depois de ter caído lá. Duas vezes eu caí, galera. Duas vezes eu caí nessa bodega. Deixa eu tirar aqui. E caraca. Agora veio pro modo criativo. Mudou. Mudou pro modo criativo. Mas enfim, galera. Esse mapinho foi até divertido. Foi bem legal. Bem interessante. Se vocês conhecerem outros tipos de mapas de aventura e quiserem aí me sugerir. Eu tô pensando em fazer uma série de mapas de aventura. E quem sabe também ter a participação de alguns inscritos aí. Vamos ver. Eu vou tentar colocar os mapas de aventura no servidor. Vamos ver se funciona direitinho. E a gente pode abrir aí pra alguns inscritos que eu escolher. Ok? Bom, galera. É isso aí. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Se você curtiu muito mesmo, comenta. Faz um comentário legal. E se você curtiu mais, 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 mais ainda. Então compartilha nas suas redes sociais aí. Compartilha com seus amigos. Que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E Happy Halloween! Um super beijo pra vocês.